e existem várias formas de uma pessoa chamar a atenção de Deus mas de todas a que mais o agrada é a sinceridade e eu peguei o prato de cocaína eu falei assim Deus eu eu não consigo não consigo mais sair disso onde eu lembrei da palavra da onde eu me esconderei da tua presença e se eu tiver no mais profundo abismo ali o senhor também está falei Deus se sobrar alguma coisa tira pois é na sinceridade que reconhecemos quem realmente somos na expressão de nossa real condição Deus se revela cada um de nós esse amor é tão maravilhoso capaz de ter perdoado tudo que eu fiz do jeito que eu tava quando nem eu mais acreditar em mim ele me amou nesta quarta-feira 14 de setembro a noite da sinceridade às 20 horas no templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todos os templos da Universal São Paulo São Paulo São Paulo